Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal o Muito Botafogo de Futebol e Regatas. Ontem, no último dia da segunda janela do futebol brasileiro, em 2022, o Botafogo anunciou nas redes sociais a contratação do atacante Júnior Santos, apresentou no estádio Newton Santos o volante Danilo Barbosa e concretizou a negociação para ter desde já o goleiro Lucas Perri. E eu falo neste vídeo a respeito da segunda janela do fogão e das contratações que chegaram. Foram 10. Mas antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se, é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar dos 39 mil, faltam menos de 100. Vamos passar hoje? Depois dos 40 mil, então vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, ontem não teve live aqui no canal Fabiano Bandeira, eu participei do Fúria Cast, o podcast da Fúria Jovem do Botafogo como convidado e foi bem bacana. Então, o fogão contratou 10 jogadores nesta segunda janela. Sobre o Lucas Perri, goleiro, eu falo mais para frente, porque eu fiquei surpreso e impactado com a reação dos torcedores do Náutico. Eles estão sentindo muito a saída do goleiro do Timbu para o Botafogo. Na verdade, o jogador estava no Náutico, mas pertencia ao São Paulo. E o Glorioso conseguiu pegar o atleta neste momento da temporada de 2022. Um movimento de mercado muito interessante feito pelo Glorioso. Mas chegaram jogadores de linha e deles vamos falar agora. O Adrielson, negociação. Muitos clubes queriam contar com o zagueiro, que estava saindo na justiça do Esporte Recife. Então, clubes como São Paulo, como Internacional, Santos, Fortaleza, pensavam em ter o Adrielson. O Botafogo tomou a frente e contratou o jogador, que estreou no último sábado contra o Atlético Goianiense, entrou após a expulsão do Felipe Sampaio. Foi bem, é um zagueiro de boa impulsão, boa colocação e boa velocidade. Tem tudo para ir bem no esquema do Luiz Castro, um treinador que gosta também de jogar com a marcação mais alta. Então, o Adrielson pode sim ser uma boa contratação para o Botafogo. Na lateral esquerda, temos o Marçal, que também chegou na segunda janela. Um jogador de Premier League, que veio do Wolverhampton da Inglaterra para o Botafogo. Estreou com tranquilidade contra o Santos e, desde então, parece que joga no Botafogo há muitos e muitos anos. Tranquilo, técnico, consciente. Espero que o Marçal daqui para frente só evolua com a nossa camisa. Está indo muito bem, baita oportunidade de mercado e um grande jogador. O Danilo Barbosa, que foi apresentado ontem no estádio Newton Santos, é um volante de imposição física, campeão da Libertadores pelo Palmeiras, que, infelizmente, jogou apenas uma partida em 2022. Mas pode chegar, se adaptar, treinar e ganhar o condicionamento físico ideal com o tempo, porque, neste momento, o Tietê faz bem a função do volante atrás daquela linha de quatro, um pouco mais à frente, que tem dois pontas e dois meio-campistas como internos. Então, o Danilo Barbosa vai chegar para brigar por vaga. Tem contrato longo também, até 2025. Mas, no momento, o Tietê vem dando conta do recado e que continua assim. Outro jogador contratado, o Eduardo, que veio do Oriente Médio, também oportunidade de mercado. Ele tinha contrato por lá, mas o clube dele foi punido por questões financeiras. O Botafogo conseguiu trazer o jogador e ele já vem mostrando qualidade. Outro jogador de imposição física, 1,84m, passadas largas. Bom no jogo aéreo e que dá uma consistência ao nosso meio-campo. Joga ali com o Lucas Fernandes e pode jogar também com outro reforço do fogão, que é o Gabriel Pires, que será apresentado hoje, às 10 horas da manhã, no estádio Newton Santos. Jogador técnico, jogador que gosta de atuar com a cabeça em pé. Ótimos passes, precisa dar aquela consistência no meio-campo também. Tem que ter intensidade, mas, tecnicamente, é um bom jogador que pertence ao Benfica. Está emprestado ao Botafogo até o meio de 2023. E olha que interessante, o Gabriel Pires tinha um preço lá atrás. O Benfica pediu altos valores para vender o Gabriel Pires para o Botafogo. O tempo passou, o Botafogo conseguiu o empréstimo por um ano e, se comprar o jogador, vai ser pela metade do preço inicial. Então, também uma boa jogada do fogão no mercado. Tomara que vá muito bem o Gabriel Pires aqui, até porque, além de tudo, ele é botafoguense de coração e isso é muito, muito bom. O Jacob Montez, aí, realmente, eu até peço desculpas a vocês, eu não tenho elementos para falar a respeito do jogador. Vou pular e passar para o Luiz Henrique, um ponta muito jovem, galera, que parece ser experiente por já ter jogado num dos maiores, se não o maior clube da França, que é o Olympique de Marseille, mas o Luiz Henrique saiu daqui para lá com 18 anos e retorna agora para o Botafogo apenas com 20 anos de idade. Uma boa jogada do fogão no mercado também, espero do Luiz Henrique, ele jogou pouco na temporada, é verdade, parece estar ainda um pouco pesado, tem que ganhar condicionamento físico e ritmo de jogo para crescer e ser uma belíssima opção para o Botafogo, que tem hoje o Vitor Sá voltando por um lado, o Jefinho por outro lado também. É bom termos peças, é bom termos qualidade, porque aí os reforços que estão chegando têm aquele tempo de adaptação. Além do Luiz Henrique, outro jogador que pode atuar pelas pontas, mas que também é centroavante, é o Júnior Santos, atacante que chega do futebol japonês, 1,88m, fez poucas partidas aqui no Brasil pelo Fortaleza, mas deixou saudades por lá, torcida do Fortaleza gosta dele. Realmente vai ter que mostrar num primeiro momento aqui no Botafogo para ver se continua para a próxima temporada ou até mais para os próximos anos aqui no Fogão. Vamos ver como pode contribuir, não creio que seja titular no Botafogo, mas em muitos momentos pode vir a ser importante. É legal também ter grupo. Fomos jogar contra o Palmeiras no primeiro turno sem o Matheus Nascimento, que agora voltou a ser convocado pela Seleção Sub-20. O Matheus Nascimento, então, não jogará pelo Botafogo em duas oportunidades por conta da Seleção Brasileira Sub-20. E lá no Allianz Parque não tivemos o Matheus, não tivemos o Erisson e o Vinícius Lopes, teve que ser o Camisa 9. Agora o Luiz Castro não deverá ter mais esse tipo de problema. É bom ter um grupo qualificado. Chegou também para o Fogão, Tiquinho Soares, centroavante, com carreira internacional. Aqui no Brasil só jogou em clubes de menor expressão. Foi para a Europa e se destacou muito no Porto. Bicampeão português pelo Porto, campeão grego pelo Olimpiakos. Muitos gols, uma referência em determinado momento para a torcida do Porto de Portugal. Jogador de 1,87m, em posição física também, consegue fazer bem o pivô e alguma qualidade com a bola no pé. Eu acredito muito no Tiquinho Soares. Eu vejo algumas pessoas torcendo o nariz por conta do nome ou então algum torcedor que não conhece o jogador também reclamando. Mas o Tiquinho Soares é um bom centroavante. O que não quer dizer que ele vai ser o melhor 9 aqui da história do Botafogo. Mas ele se condicionando. Aliás, ele já vem jogando, estava disputando competições europeias importantes pelo Olimpiakos. Então ele se adaptando ao Botafogo, ao futebol brasileiro, tem tudo sim para ajudar. Como os outros reforços. Nada é garantido no futebol. O futebol não é uma ciência exata, mas agora há um investimento no Botafogo também, no scout, no setor de análise, para que boas peças sejam encontradas. Eu tenho certeza que muitos torcedores não conheciam o Marçal quando chegou ao Botafogo. Muita gente não conhecia o Eduardo. A maioria não deveria acompanhar o Lucas Fernandes em Portugal. E o Botafogo tem outras peças também. O Luiz Castro tem que fazer agora o elenco, entender o que ele pensa como futebol e o time progredir em campo, em termos de qualidade e, obviamente, em termos de pontuação. O Botafogo tem o Gatito Fernandes, um goleiro que é uma referência para a torcida alvinegra. Mas ficou muito claro que o Gatito precisa brigar por vaga com alguém. Por quê? Porque o Botafogo subiu de nível. Puxa, Fabi, mas muitos jogadores que você citou não são tão conhecidos do grande público. É verdade. Subir de nível não quer dizer que vai virar uma seleção. Isso é gradativo. O Botafogo está em transição e parte daquele time do Campeonato Carioca, que tecnicamente era fraquíssimo, para um elenco encorpado agora, já no meio do Campeonato Brasileiro, ainda de 2022. Então, na transição, o Botafogo tem nomes não tão conhecidos assim, mas muitos deles testados na Europa, por exemplo, no futebol internacional. É hoje um bom elenco para o Luiz Castro trabalhar. E como o Botafogo sobe de nível, o goleiro não pode ficar se achando, e aí eu não estou falando que o Gatito pense assim, soberano, dono da posição, sem uma sombra, Não, o Gatito, que é um baita goleiro, precisa ter uma disputa interna muito interessante, como os jogadores de linha tem também. E o Lucas Perri chega para o Botafogo para disputar essa vaga com o Gatito e é um arqueiro que sabe jogar com o pé. Sabe sair jogando e o Luiz Castro gosta desse tipo de goleiro. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. O que é interessante na situação do Lucas Perri, o goleiro que pertencia ao São Paulo, o Botafogo se articulou com o tricolor paulista e conseguiu tirar neste momento o Lucas Perri do Náutico direto para o fogão. Não vamos ter que esperar o início do ano que vem para ver o goleiro com a nossa camisa. Ele já poderá atuar pelo Botafogo quando necessário a partir de 2022. E a torcida do Náutico está sentindo muito. eu vi podcast grande parte do Timbu cast e muito bom por sinal análises embasadas com respeito com educação falando a respeito do clube deles do amadorismo entendendo o movimento que o Botafogo fez. Eu li no Twitter nas redes sociais vi fotos despedidas o pessoal do Náutico está muito sentido muita gente falando que foi o melhor goleiro que viu lá no Náutico muita gente falando que é o melhor goleiro dos últimos anos no Náutico então o Lucas Perri chega até com um certo peso aqui no Botafogo porque o Náutico é um clube importante do nosso país é um gigante lá de Pernambuco um grande clube nordestino e o goleiro realmente deixou uma marca muito interessante lá para a torcida Alvi Rubra vamos ver o que ele pode fazer aqui com a nossa camisa no final das contas eu gostei da janela do Botafogo porque eu pensava justamente numa janela de transição é óbvio que em dado momento eu acreditei muito que o Zahavi pudesse vir pudesse vir para o Botafogo mas não foi o caso o Tiquinho Soares pode não ser um Zahavi mas é um bom centroavante o Orreda poderia elevar muito o nosso nível neste momento não chegou então o Botafogo vai com outros pontas mas daqui a pouco jogadores como Orreda estarão no Botafogo o Botafogo vai gradativamente subir de nível e isso é muito bom galera estamos vendo a história ser construída vai ter jogo no campeonato brasileiro que a gente vai ficar muito feliz com boas vitórias vai ter jogo ainda talvez de oscilação e a gente vai ficar muito chateado e pensando puxa cadê o projeto é um recorte é o início as coisas vão caminhar eu estou aqui justamente estudando cada jogador que chega entendendo procurando saber para trazer um conteúdo robusto de qualidade para vocês no canal Fabiano Bandeira agora quase que eu perco minha voz e vamos que vamos aquele abraço a qualquer momento eu volto saudações ao vinegras valeu fui eu 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 Obrigado.